Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Para quem não me conhece ainda, eu sou o Flávio da Costa E no vídeo de hoje eu vou passar para vocês aqui uma dica sobre lubrificação de corrente Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, uma dúvida que muita gente tem quanto a lubrificação correta da corrente É qual produto usar, se a gente usa a graxa própria para corrente, que é aquela em spray Se a gente usa graxa normal para rolamento ou se a gente pode usar óleo de motor Eu vou passar para vocês aqui o que acontece com os três tipos de lubrificante Primeiramente pessoal, a graxa A graxa não vai entrar dentro dos roletes aqui da corrente Dificilmente você vai conseguir que a graxa entre aqui dentro E sem lubrificação, esse rolete vai causar um desgaste Tanto no rolete quanto nesse eixo que a gente tem aqui Então a graxa nesse ponto, ela deixa um pouquinho a desejar A graxa comum, tá pessoal? A graxa para rolamento Outro detalhe que a graxa vai comprometer a durabilidade da sua corrente Ela vai grudar muita sujeira, tipo areia, sujeira da rua Enfim, se você for uma pessoa que anda com a moto na terra, principalmente Vai grudar areia aqui, vai grudar terra E vai causar um desgaste prematuro do seu conjunto de transmissão Tanto da corrente quanto da coroa e também do pinhão Isso aqui falando da graxa para rolamento Já a graxa própria para lubrificação de corrente, pessoal, é a melhor opção Por quê? Porque ela vai conseguir penetrar dentro do rolete Vai manter lubrificado a parte externa da corrente O rolete e também o pino aqui, esse eixo que a gente tem aqui Só porque tem algumas diferenças, pessoal Aquela graxa que você borrifa ela aqui com spray E ela não tem, tipo uma cola Aquilo ali não vai resolver Porque ela vai se perder facilmente E com o giro da transmissão Isso aí vai espirrar e não vai lubrificar também Então, se você for adquirir um óleo Uma graxa para corrente Procura saber se ela tem Quando você bate um pouquinho dela Que seja na mão, por exemplo E faz isso aqui Ela tem que ter uma certa viscosidade Ela tem que dar, tipo uma teia de aranha Para que seja uma graxa eficiente Outro detalhe Nunca lubrifica com a graxa spray E já sai imediato com a motocicleta Então você tem que lubrificar isso aqui Esperar pelo menos aí uma hora O ideal é mais que isso Mas espera pelo menos uma hora Para quê? Para ela penetrar em todos os orifícios aqui Dos elos da corrente Tanto na parte externa aqui Que é a chapa de contato Quanto dentro do rolete E também aqui dentro do eixo do pino Então você bate ela aqui Espera um tempo E se for preciso você repete a aplicação Até você perceber que ela está Bem grudada aqui na corrente O que acontece se você lubrificar E sair de imediato? Ela vai espirrar da corrente Ela não vai manter aqui a aderência na corrente Principalmente se ela não tiver aquela visco Aquela cola E vai sair de imediato Então você vai perder o produto E não vai cuidar corretamente da sua transmissão Agora vamos supor que você não tenha A graxa própria para a corrente A graxa em spray E quer lubrificar com óleo ou com graxa Qual que é melhor? Entre os dois Apesar de estar errado Mas é muito comum pessoal Lubrificar isso aqui com graxa Prefira o óleo Que seja o óleo de motor mesmo Porque ele vai ter uma maior penetração Aqui dentro das partes da corrente E não vai grudar tanta sujeira Como a graxa comum O óleo em si Ele vai espirrar com mais facilidade Por que? Porque ele não tem justamente Ele não tem aquela cola Aquele visco que eu falei Então você vai lubrificar por um lado Você vai cuidar da sua transmissão Porque ela vai conseguir O óleo vai conseguir entrar Em todas as partes aqui Que tem atrito Do bit de transmissão E vai lubrificar melhor Do que a graxa comum Mas A graxa Eu não recomendo você passar em espécie nenhuma A graxa para rolamento Por exemplo Como o pessoal costuma colocar Porque ela não vai entrar lá dentro Vai grudar sujeira E vai causar aí então Um desgaste prematuro dos eixos Logo logo a corrente vai estar cheia de folga aqui Então sempre que você for lubrificar Priorize pela graxa própria A graxa em spray Para corrente Porque ela vai durar mais Vai lubrificar E vai cuidar melhor Do seu kit de transmissão Na pior das hipóteses Use óleo de motor Mas o recomendado não é isso Beleza? Pessoal a gente está com outro canal Aqui no Youtube Eu vou deixar o link para vocês Aqui embaixo Um conteúdo um pouquinho diferente Vou deixar aí na surpresa Entra lá para você Saber um pouquinho mais O nosso canal chama Holofote A gente está começando agora E se você puder dar uma força para a gente aí Eu agradeço bastante Beleza? Se você não é inscrito aqui ainda Se inscreva Deixa o seu like Curte, comenta e compartilha com seus amigos Faz a mesma coisa lá no nosso novo canal Beleza? Um grande abraço E eu te aguardo no próximo vídeo Se Deus quiser 수 Se inscreva Re vous Um grande abraço E um grande abraço E aí Este bisa Ou você ama E está aqui